Música 10, 9, Ignition Sequencer E no lo dejes apagar E no lo dejes apagar E grita fuego, manténlo prendido en fuego E no lo dejes apagar E grita fuego, manténlo prendido en fuego E no lo dejes apagar Y aquí viene bomba estereo, viene con to Champeta, reggae, musica, un bel folklore Que es un poder, que es una bomba atómica Y un poco de folklore con música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta Sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada Hasta que se te ponga la bollera a colorar Vamos al tabaco, a mí no me da pena Yo crecí tomando agua de panela helada Y por allá de frionada Ahora te canto pa' que te des la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Para allá Y no lo dejes apagar Puedo me temor y me daño Puedo me desapegar Puedo me desapegar Puedo me desapegar Puedo me desapegar E se você não me conhece E não me chamo Camila, não me chamo Natalia Ni tampouco Carolina Me chamo Lisa, humede na fiesta, sou a dueña E me gusta vacilar desde que estava pequena E grito, fuego, manténlo prendido Fuego, não nos deixes apagar E grito, fuego, manténlo prendido Fuego, não nos deixes apagar Fuego E não nos deixes apagar E não nos deixes apagar Fuego 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 E grita, fuego, manténlo prendido Fuego E não nos deixes apagar E grito, fuego, manténlo prendido Fuego E não nos deixes apagar Fuego Manténlo prendido Fuego E não nos deixes apagar Fuego Manténlo prendido Fuego E não nos deixes apagar Melo